Olá amigos, bem-vindos ao segundo vídeo da série Acordos de Livre Comércio que o Brasil está fazendo ao redor do mundo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a diplomacia empresarial. Como você, como um diplomata empresarial, pode ajudar nesse processo? Então, se você quer saber mais sobre os Acordos de Livre Comércio, assista esse vídeo até o final. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, é muito simples, como você vê aí. Clica em inscrever-se, depois clica no sininho. Toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para ajudar você a se inserir no comércio internacional. Seja como um profissional ou mesmo como empresa. Assista o vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar sem perder tempo. Nesse vídeo vamos falar sobre diplomacia empresarial. Mas rapidamente vamos rever alguns pontos do vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre os tipos de acordos. Aí você está vendo na tela o acordo bilateral, que é o acordo de cooperação. Normalmente os tratados de livre comércio começam assim, com um acordo bilateral, basicamente para a parte comercial, circulação de produtos e serviços. Depois vem o tratado de livre comércio, como é o caso que o Brasil tem com o Mercosul, que é o TLC, o tratado de livre comércio. E depois você tem união aduaneira, como é o caso da zona do euro, que tem uma moeda comum, que os profissionais podem sair de um país e morar em outro e tudo mais. Eu mostrei também os números da balança comercial, por exemplo, a representatividade que o Mercosul tem em termos econômicos. Aí na tela você está vendo o movimento, no caso do Brasil, de 20,8 bilhões de exportação e 13,4 bilhões de importação. E o Brasil tem um superávit, considerando ainda que o Brasil exporta produtos manufaturados, na sua grande maioria. E a menor parte são os produtos básicos, que são as commodities agrícolas e minerais. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a diplomacia empresarial. E aí eu vou sugerir que vocês, após assistir esse vídeo, visitem o site do mdic.gov.br E aqui você vê todos os acordos que o Brasil já faz parte hoje. Por exemplo, no caso, a CE-58, tem o AC-59 com a Colômbia, tem outro acordo importante, que é o Mercosul com o México, que é o AC-54. E aí eu sugiro que você, dependendo do interesse que você tenha no mercado, entre nesses acordos para entender melhor. Normalmente esses acordos têm um cronograma de implantação. A CE-58, por exemplo, com o Peru, isso é um acordo antigo. Ele iniciou em 2006 e hoje já está caminhando para uma ampliação. Muito provavelmente o Peru vai se tornar um membro do próprio Mercosul. Então é importante que você entre e navegue e comece a entender mais sobre esses acordos. E agora nós vamos para uma outra tela sobre os acordos em negociação. Eu quero chamar a atenção para esse link aqui. Nos acordos em negociação, você tem o Mercosul com a União Europeia. Esse acordo que agora, no último mês, o Mercosul concluiu lá na rodada do G20. E da mesma forma, se você tiver interesse em se aprofundar nesse acordo, porque de repente a sua empresa tem interesse de atuar mais na Europa, veja que é um acordo que começou em 1999, parou em 2004 e em 2010 foi retomado. E agora, em 2019, foi dado um passo muito interessante. E agora, no parlamento europeu, que fica em Bruxelas, cada país membro da União Europeia deve aceitar o Mercosul como parceiro e aí vai se tornar um tratado de livre comércio. E o Mercosul também fechou, recentemente, uma associação com o EFTA, European Free Trade Association. É um acordo com alguns países da Europa que não faz parte da zona do euro. Por exemplo, esse tem Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Aqui é bem interessante, aqui você vê números econômicos. Então é muito interessante para o trader, para o diplomata corporativo, entender mais. Depois o Brasil está negociando com o Canadá, com o Singapura, com o Líbano, com a Tunísia e o Mercosul com a Índia. Eu quero chamar a atenção para esse acordo com a Índia. É um acordo que começou o seu trabalho em 2009 e aqui pode ser uma grande oportunidade. Mas o que eu quero chamar a atenção com esse acordo da Índia é que existe um tremendo potencial aqui. A Índia é um país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem um potencial parecido com a China, está em franco desenvolvimento econômico e muito provavelmente em 2050 já vai ser uma... está entre as cinco maiores economias do planeta. As tendências mostram isso. E é um tremendo mercado que pode trazer um resultado para o Mercosul fabuloso. Então procure estudar um pouco mais. Eu estou falando sobre a diplomacia empresarial e o que eu falei hoje nada mais é do que prospecção. Prospecção é uma das tarefas mais importantes do diplomata empresarial. Depois disso, você precisa conhecer as empresas. Esses dados você pode acessar através dos consulados do Brasil, nesses países que você tem interesse, ou também através dos bancos. E esse trabalho é muito importante. A prospecção de mercados e clientes. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um joinha. E nos vemos no próximo vídeo, continuando a série Acordos de Livre Comércio, que é importante para o desenvolvimento seu como profissional e da sua empresa. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.